Música Seja um objeto para deixar a casa mais bonita, uma comida ou decoração para receber os familiares e amigos ou presentear alguém que gostamos, as coisas feitas de forma artesanal dão um toque todo especial. E para te inspirar a botar a mão na massa, a jornalista Malu Calisto estreia hoje o quadro Casa Eirices. Olá, eu sou a jornalista Malu Calisto, produtora do programa Construção e da Sarabas e hoje vamos estrear o quadro Casa Eirices. Este será um espaço para mostrarmos profissionais que trabalham na criação de ideias e objetos que trazem mais beleza e estilo para a nossa vida e também para nos inspirar a fazermos nós mesmos algumas coisinhas especiais, já que as coisas feitas de forma artesanal, com propósito, são especiais e muito mais autênticas. Então vamos aprender juntos? Música E na estreia do quadro eu estou aqui no Relicário Multi Ateliê com a arquiteta Liz Casara que trabalha com a produção e restauração de peças lindas e exclusivas para os seus clientes. A Liz vai nos ensinar uma técnica para deixar aquele seu banquinho de madeira básico que você tem em casa muito mais bonito e estiloso. Então vamos aprender com a Liz? A primeira coisa que tem que ser feita é lixar os pés e aí você vai utilizar uma trincha que você vai poder comprar em loja de material de tinta mesmo. É uma tinta que você vai utilizar, vai comprar também em casa de tinta. Essa aqui que a gente comprou é uma tinta base d'água. Vai combinar com o tecido que a gente vai utilizar aqui em cima. A primeira coisa que você vai fazer é cortar uma espuma na circunferência do banquinho. Cortar o tecido da sua preferência um pouco maior do que a espuma. Você vai centralizar de uma forma que você consiga passar a rocama em cima. Então, esse é o banco pronto. Depois da gente pregar o tecido no assento, o resultado final é esse. A gente optou por fazer um desenho aqui. Fica a critério de vocês aí de casa. O estilo de trabalho da gente é dessa forma mesmo. E quem quiser vir conhecer, é só chegar. Pois é, gente. O banquinho ficou pronto. Eu achei lindo. Adorei essa técnica. Acho até que eu vou fazer um, vou tentar fazer um pra colocar na minha casa, Liz. Só que o meu eu vou querer em amarelo e azul, que é a decoração lá da minha casa. E você que tá em casa? Se gostou do banquinho, quer aprender alguma outra técnica, entre em contato com a gente, escreve pra gente lá no nosso canal do Facebook no www.facebook.com.br e dê a sua dica pra gente, conte o que você quer aprender a fazer aqui no nosso quadro Caseirices. Ou se você tem alguma coisa que você saiba fazer e quer ensinar pros nossos telespectadores, também escreve lá pra gente, entre em contato, que a gente pode ir até a sua casa mostrar o seu trabalho. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Liz, por esse aprendizado que nós tivemos hoje. Até o próximo programa. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho